Maria de Lourdes Leite de Oliveira, a luta. Vocês acabaram de ver várias versões dela. A garota de Ipanema, a louca por sexo, a psicopata, a assassina free e cruel. Todas foram aqui representadas, mas nenhuma delas era verdadeira. Pois eu, sim. Eu sou a verdadeira Lu e estou aqui para apresentar diante de vocês a minha defesa. Nem sempre é como a gente quer, mas ao longo da vida acaba cometendo vários erros. De alguns a gente se livra fácil, passa por cima. De outros, eles marcam, reprogramam nossas vidas. Eu errei feio várias vezes. Eu errei quando namorei o Vantuiu. Eu errei quando namorei o Almir. Mas eu errei mais ainda. Eu errei feio mesmo. Quando me apaixonei pelo Vanderlei e deixei que ele me manipulasse. Sim. Porque nessa história sempre mal contada, eu posso ter sido um dos assassinos. Mas fui também uma vítima. O Vanderlei era frio. Era calculista. Não era à toa que era engenheiro. Não era à toa que era engenheiro. E era para ter sido o homem da minha vida. Tanto que aceitei fazer o que ele queria. Apagar os vestígios para ele, insuportáveis do meu passado de garota pegadora. Nem que para isso tivesse que cometer crimes. Mas fiz o que ele queria. Por amor, cometi aqueles assassinatos. Porque eu amava. Porque desejava que ele se sentisse feliz comigo. Vejam bem. Até que ponto a ilusão leva a gente. Como é que alguém pode se sentir feliz sabendo que convive com uma assassina? Sim. Assassina. Fiz o que Vanderlei queria. Eu acabei com a vida daqueles homens. Mas mesmo assim. Eu venho aqui diante de vocês pedir que de uma vez por todas me absolvam. Pois eu confesso. Eu fiz o que eu fiz. Mas fiz por amor. Por isso. Só por isso. Não fui a maior culpada.